Música Por que você está bravo? O Vini parece velho, cara O Vini parece não desmerecendo Sabe aqueles caras, aqueles tio Que anda a vida inteira de Corsair, Fusca, Berlina E compra um carro com eletrônica Entra no carro e fica assim Quero ver a autonomia, liga o GPS Onde que é o piloto automático? Tem super? Toma no cu, bicho Vini, você está muito mal acostumado Você está muito mal acostumado Ele já está de idade Ele vai ao carro dele, ele anda 70 por hora Será que ele quer falar de mim? Pode um negócio desse? Olha o brigueiro do caralho, daqui lá Eu vou pôr ele lá no portal Irmão, irmão, irmão Pode brigar, irmão Irmão nada, não Eu enfio a mão na cara dele Ele vai ver, tem que respeitar o seu irmão mais velho Respeitar o irmãozão aqui Eu vou pôr ele amarrado no teto, velho Igual a família dos capé Não, não vai aguentar o teto O teto não vai aguentar, não Olha aqui, olha o kit Eu não vou aguentar esse kit lá Daqui lá Vai ver, Mário Eu não vou aguentar esses dois brigando, não Molecada, seguinte, mano Hoje eu estou aqui para falar para vocês Sobre o maior site de apostas do mundo, mano Estou falando da Blaze Mas, seguinte, antes de você ver esse vídeo Vou lembrar você que esse vídeo é só para maiores de 18 anos Então, molecada Só vai no primeiro link quem é maior de 18 anos Beleza? Seguinte, mano Esse site de aposta é muito da hora, mano Vem comigo que eu vou te explicar Tem duas maneiras de você ganhar aqui Vou explicar para vocês Uma delas é o Crash E outra é o Double E, mano, vem comigo que eu vou te explicar O Crash é o seguinte Sobe um gráfico Você escolhe lá onde você quer parar E você tem que parar antes do jogo crashar, mano Seguinte O Double São várias cores Preto, vermelho Preto, vermelho Preto, vermelho E tem duas brancas Se você apostar no vermelho E acertar no vermelho Você ganha duas vezes o valor que você apostar Se você apostar no branco E acertar Você ganha 14 vezes o valor que você apostar É muito legal Vem comigo Porque aqui na telinha eu vou te explicar melhor De como funciona isso Essa rodada de Crash aqui Funciona da seguinte forma Eu coloco um valor aqui e tal E você tem que parar antes do jogo crashar Se eu tivesse apostado duas vezes Eu já estaria ganhando sete vezes o valor Só que se o jogo crashar Você perde Olha lá Dez vezes Onze vezes o valor que você apostar Doze Treze Quatorze Se eu tivesse apostado no dois E tivesse subido até o dezoito Eu ia ganhar dezoito vezes o valor que eu apostar Mas o seguinte Você tem que Você tem que parar antes do jogo crashar Olha lá E tá subindo Trinta lá Viu? O jogo crashou Então você tem que parar antes Daqui a pouco eu volto nesse aqui Vamos pro double Mano Double É a forma que eu mais gosto Mano É o seguinte A roleta é essa daqui Eu escolho Eu escrevo aqui em cima A quantia que eu quero E eu escolho a cor Se eu jogar no vermelho Vamos supor que eu tivesse apertado no vermelho A roleta vai girar em três Dois Um Girou Se eu tivesse colocado no vermelho Cem reais Eu teria ganhado duzentos Duas vezes o valor que eu apostei É muito fácil depositar dinheiro aqui Você vem aqui no cantinho Tem a opção aqui De cartão de crédito Boleto Transferências bancárias De discover É o hipercard Lotéricas Bitcoin Mano tem várias opções Pra você depositar dinheiro E é o seguinte Lembrando a vocês Se vocês colocarem Cartão de crédito Ou débito Vai cair na hora Por boleto Vai demorar vinte e quatro horas Então mano Eu aconselho a colocar Cartão de crédito Ou débito Vai cair na hora E é o seguinte Tô com mil reais na conta E hoje eu tô sentindo Que eu vou ganhar muita grana Mano É o seguinte Vamos pra rodada de crédito Vou colocar aqui um valor Cem reais Simples Vou colocar No três Eu tenho que crachar No três Se eu demorar muito Ou fazer esse crachamento Olha lá Crachou no um ponto onze Então eu perdi Só que eu vou de novo Já subi de leve Ó No bronze Seguinte Vou colocar mais cem reais No três E vamos ver o que que vai dar Chegar no três Eu paro Quer ver? Vai Um ponto sete Um ponto oito Um ponto nove Perdi de novo Mas não dá nada não Seguinte Tô sentindo que eu tô com sorte No double Ali eu me garanto Aqui eu tô em casa Fica vendo Vou colocar logo de cara Duzentos e cinquenta reais No vermelho Duzentos e cinquenta reais No vermelho Mano Ele já tava com mil Agora eu tô com quinhentos e cinquenta Eu apostei duzentos e cinquenta No vermelho Se eu ganhar Eu vou ganhar quinhentos reais Já recupero o que eu perdi E ainda saio ganhando cinquenta Vambora Vambora Vermelho Vermelho Mano Não é possível Será que hoje eu tô tão ruim assim? Ó o seguinte Vou perder o amor Em quinhentos e cinquenta reais Mano Vou no vermelho Vou recuperar tudo que eu perdi agora Ou ganha ou ganha Mano Eu sou muito bom nesse aqui Mano Não posso perder não Vai lá Vai lá Vai lá Vermelho 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 Aí ó Mano Tô com mil e cem Mano Eu ia perder tudo Mas já recuperei Tudo que eu perdi E ainda tô no lucro com cem reais E é o seguinte Molecada Agora eu vou pra cima Vou colocar mais quinhentos reais aqui E vou no vermelho Vou no vermelho Mano Acabou de sair várias rodadas de preto Mas é o seguinte Vou no vermelho Vambora Vambora Deixa eu ganhar Fiquei rico hein mano Vai lá no vermelho Quinhentos conto pra conta Tio Ganhei milão Apostei quinhentos Ganhei mais quinhentos Milão Comecei com mil Tô com mil e seiscentos Agora é o seguinte Vamos que tudo ou nada Mano Vamos Vou colocar mil e seiscentos No preto Mano Cruza os dedos aí Ajuda eu aí Mano Vamos ganhar Mano Se eu ganhar Eu ganho Três mil e duzentos reais Mil e seiscentos a mais Do que eu já postei Ó Se eu acertar no preto É duas vezes o valor Mano Então vambora Vai moicada Vai 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 Uou Três mil e duzentos reais Pra conta do boquinha Mano Top demais Top Mano Agora é o seguinte Já tô no lucro Mano Vou embora Ou jogo mais uma Mais uma Então vai Ó Mil e seiscentos reais Dobrou Agora é o seguinte Mano Vou colocar Três mil e duzentos E o seguinte Que eu vou de vermelho Agora hein Ó Aí o preto de novo Seguinte Agora eu vou jogar Tudo 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 No vermelho Eu vou no vermelho Vai mano Vai Olha Tô até suando Mano Vambora Vai Três mil e duzentos reais Se eu ganhar Eu vou pra Seis e quatrocentos Mano Vai Vambora Vai Seis mil e quatrocentos Reais Mano Babei Mano Seis mil e quatrocentos reais Na Blaze Mano Agora é o seguinte Vamos mexer no carro Sobrou dinheiro Mecânico Vai ficar feliz Eu também Mano Seis mil e quatrocentos reais Mano Eu entrei no jogo Com Milão Já tô com seis mil e quatrocentos Mano Torei no norte E é o seguinte Mano Top demais Top demais Agora é o seguinte O que eu tenho pra falar pra vocês Mano É Vai no primeiro link da descrição Não perca tempo Mano Olha Você pode ganhar muita grana Nesse site aqui Igual eu tô ganhando Mano Ricardo É o seguinte Mano Quem usar o meu link Aqui embaixo Na descrição Vai ganhar duas vezes o valor Mano Mas é o seguinte Até dois mil e quinhentos reais Se você depositar cinquenta reais Você vai ganhar cem Se você depositar mil Você vai ganhar dois mil Se você depositar dois mil Você vai ganhar quatro mil Só que esse valor limite É até dois mil e quinhentos reais Se você depositar dois mil e quinhentos Você vai receber cinco mil Mano De bônus Então corre lá Mano Blaze Vai no primeiro link aí Mano E é nóis Liga o GPS aí Salve rapaziada Eu sou o Boquinha Tô começando mais um vídeo Pra vocês hoje Molecado Tão sentida Vira o louco Mentira Tô ligado Ele não sabe andar Ele não sabe Tão indo pra Campo Grande Mas você não vai por essa estrada não né Cheio de buraco Cheio de água É só um pedaço Ah então tá bom Liga o GPS aí Fina super verde Pô o que o Danilo Crespo tá fazendo Na minha irmã Pô Ele tá pegado em pouquinho Aí vai ali O Danilo Crespo Tá fazendo na minha irmã Quem que era? O Danilo Crespo Tá vendo ó O up igualzinho No meio do mato ali Olha lá O Paldinho Que o Danilo Colocar aquele up dele No mato Assim tem que tirar foto O bicho é Um nojo com os carros dele O Acombosa Tô achando ela Pelo raça do óleo Ah molecado Sem enrolação Vamos pra Campo Grande Vai ter um evento lá Mano O Armagedon Tô indo com o Vini Com o Codorna Com o Graxa Já já foi outro carro Com o Teru Os meninos da oficina Pessoal da área 43 Traindo em peso Mano Tem 10 carros Se eu não me engano Não é Vini? É isso? Isso 11 É 11? 11 carros Tem 11 carros Da lista da De área 43 Mano Esse Armagedon É o que? Me explica aí Codorna Cara É o seguinte É o Armagedon Já tá no final já Já tá no final Já começou Volta lá Vai Volta Armagedon Cara As melhores Listas Do Brasil Tudo em um evento só Em um Brasil? Do Brasil Do Brasil Legal né São todas as listras Do Brasil E ele tava me explicando Tem algumas listas Que não vão Porque ainda não são homologadas Então é só as homologadas Isso E só as listas Que foram homologadas Então algumas Esse evento vai ter 180 carros? 162 Cara Não sei te informar O número exato Mas é mais ou menos Senta em alguma coisa Entendeu? Senta em alguma coisa Tu é? Hã? Oi? Cri-cri-cri-cri-cri Eu sento em alguma coisa Você escutou né? Senta Não foi só eu Falou Não foi só eu que escutei isso Não E ele é chique e bruto Ah moleque Segura o rolezão aí Mano A gente tem uns 500 km pra rodar ainda hoje O cara tá aqui no Guaraná Aqui ó Olha o kit Olha o kit Vocês vão ver tanto carro turbo Que vocês vão enjoar Então segura aí Vai parecer o rolezão lá O mosquito O mosquito perigoso Que é o Vini Ele quer fazer elétrica de vagalume Por quê? Porque ele disse que ele vai arrumar a luz do vagalume Ele é discista Não sei o que que tá mais louco É o Vini Tô dirigindo Não tô bebendo não Olha o Vini não tá bebendo Antes que vocês falem Antes que vocês falem que o Vini tá bebendo Olha quem ele tava bebendo aí Dombrou pra mim né Os cachaceiros vai tudo bebendo É isso aí moleque Já estamos chegando no Mato Grosso Só veio plantação Mentira né Acabou de sair de Londrina Eu vou dormindo e vou acordar lá Falou pra vocês Olha os caras Olha os caras de Londrina lá Aquele pulcão ali é bagulho louco também né Louco? Pulcão do Cleit cara Filho atômico Louco hein Paramos aqui molecada Tamo aqui no Mato Grosso já Mato Grosso do Sul Olha o que que nós achamos aqui ó Ei Codoro Eu tô com você hein Espetinho 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 É do que a carne lá Que o outro falou Como é que é o nome? De capivara? É Ou de calango Como é que é que ele falou? Oi Ivan A carne é de que? De carne do que que tu falou? É anta? É anta Onde é anta? Falou um calango É o arrancada A gente vai lá pra Campo Grande Arrancadão? Arrancadão Londrina, Paraná Longe hein E eu vou comer uma carninha aqui ó Eu tive que eu joguei no meio ainda Vamos pegar os dois hein Vamos descer o triângulo Vai arregaçar Não vai acabar aí Vai acabar aí não Tem que ver se aí é põe Vamos descer o triângulo Vini mas não para muito perto aqui não Vini Não consegue tomar Calma Tiago Molecada do céu As estradas tem buraco hein E aí Vini Caralho que invertido hein Também as estradas Vou falar pra você hein cara Não tinha o que fazer Não tinha o que fazer O buraco era gigante Ele ainda Pegava o carro inteiro Pegava o carro inteiro Rasgou? Se fosse foi pro lado de dentro Ali ó Rasgou? Não é A bolha aí Não é que não Não tem o que fazer Meteu o macaque e pau Você rapidinho? Molecada Vambora Furou o pneu aqui no meio do nada Não pega o celular Não pega nada Mas metemos o macaque pra cima E pau no gato Vambora Calma aí Caiu o doce do boquinha Dá uma balinha dessa aí Pra mim Tô precisando agora Dá uma cerveja também Chocolate Troquei o pneu rapidinho Você vê se tá bom Rapaz Tomou Ó Parou pra comer um espetinho Fechou o pneu? Vou mexer o pneu Olha os caras aí Gosta na bunda dele já porra Tá viajando O Graxa tomou O Graxa tomou umas 42 latinhas Parou pra comer um espetinho Tomou um copo americano De rabo de galo E mano Aqui o bagulho é louco hein mano Graças a Deus O step tava bom ainda E vambora Vambora Tem muito chão pela frente Ainda acho que vai ter uns 200 km E nós tá no meio do nada Os caras chegaram ali já Viguinho E nós vambora Vamos encher o pneu ali 200 km Tô louco pra chegar no hotel Tomar um banho Dormir Step tava muxinho Muxinho pra pedir uma ajuda Aqui ó Parou o cara do caminhão Olha o stepinho Sem vergonha esse stepinho Parece pneu de moto Agora é o seguinte Vou mexer esse step aqui E vambora Quer ver eu jogar esse arame Aqui na perna do neguinho Neguinho levar um susto Quer ver? Quer ver? Fica vendo Tá muxinho hein Tá muxinho hein Quer ver? Que zique hein Obrigado Eu vou jogar esse arame na perna do vinho Lá levar um susto Quer ver? Tá muxinho E aí vinho Vambora ou não? Bora Tá salvando mais aqui Tá salvando É molecada Ele é fácil não hein Esse cara tava falando aqui Que a próxima cidade é Campo Grande Só que é o seguinte É 140km pra chegar lá E aqui meu amigo Não tem nada Nenhum posto Nenhum lugar Ó Tem um cara aqui que ajuda na filmagem Olha lá ó Mano E o próximo posto É só na próxima cidade Que dá 140km Que é a terra De ninguém mano Quebrou aqui Você se ferrou Você reza Pra alguém parar E se alguém parar Tiver sorte de resolver o seu problema Você tá sossegado No nosso caso aqui Foi só a gente o pneu Mas imagina se tivesse quebrado Alguma bandeja Sei lá Alguma coisa assim Mano Tá ferrado Ferrado E aqui já é 11 horas da noite Vamos ver que hora Que a gente vai chegar lá no hotel Eu tô louco pra tomar um banho Descansar Que amanhã cedo O bicho vai pegar Eu não queria Mostrar isso pra vocês Mano Mas você acredita que o step furou? Vocês acreditam Que o step furou? Tava ruim Agora piorou Tava ruim Eu achei que tava bom Mas parece que agora piorou O stepinho já era Stepinho sem vergonha também Olha lá A sorte que paramos aqui Onde essa caminhonete aqui Tem a ferramenta ali já De arrumar o pneu Entendeu? Se estragar alguma carreta Algum caminhão Ou alguém aqui E essa caminhonete Vai lá e arruma o pneu Em uma boatearia móvel No meio do nada Não pega celular Não pega nada aqui Vocês acreditam? Não pega a porta Meu Deus, cara Mas já tem que abrir cruz Agora tem que abrir só o porta-malas Olha que desgrameiro Vamos mostrar pro Betinho Como é que troca o pneu O Betinho, você tá atrasado A tecnologia ali agora O Betinho, você tá atrasado, hein? Betinho Olha lá, Betinho Como é que troca o pneu do cruz A roda de liga leve Olha lá Massa Vai ver, Betinho Vai ver Que é preto Betinho Você tá atrasado, hein, Betinho Olha lá Mãe do mar Betinho Betinho Cara, você imagina a Chevy Mesma maipa, bota ali, ó Rapaz É a pruma, hein, mano Você viu trocar pneu na marreta? Não, pô a Chevy Fazer tudo gostinho Rapaz, ele deu cada marretada na roda ali Que misericórdia Coisa de louco Coisa de louco Maior é isso ou é nada Não tem conversa Não tem conversa Tem que agradecer ainda Tem que agradecer aqui na Chevy Tem Olha, o dono do carro não quer nem ver Pega só a caixa de band-aid, já Puta que pariu Olha lá, outro band-aid Pega só a caixa de band-aid, já Uou, coadorma Vem cá Fala, velho O que que tá acontecendo? O que que aconteceu ali na roda? Não deu, entendeu? Não, mas Que ferramenta que o homem tava usando? Marreta Ele tá com a marreta e tá com... Com a estaca, ó Com a estaca desse tamanho Pensei que ele ia quebrar pedra A ver, mano Ou é isso ou é nada Molecada, graças a Deus Né, coadorma? Tudo certo Tudo certo Ó, graças a Deus que tinha essa borracharia Que mal eu falar pra você, hein Esfolou nóis, hein Já era roda também, viu? Tenta marretada que ela levou ali Ela, ó Se ela não quebrou ali, ela não quebra mais não Vai grelhar uma marreta de 35kg Aquela roda já era, viu? Mas graças a Deus que tinha esse cidadão aí, ó Esfolou, mas... Deu certo Rapaz, um pneu usado lá em Londrina Que o Betinho joga fora Ali ele vendeu por 150 pneu Sim Ave Maria Ainda bem que tinha ele Graças a Deus tinha ele Molecada, já é duas horas da manhã, mano Eu tô louco pra dormir, viu? Não sei como que nessa viagem eu ainda não dei uma cochilada ainda Mas vambora, mano Rumo a Campo Grande Mato Grosso do Sul Amanhã vai ter o maior evento de arrancada no Brasil Segura Chegamos, molecada Minha mala nova da New Era Olha que da hora Chegamos, mano Olha o hotelzão Chegou a hora de tomar aquele bubainho E descansar, molecada Mano, dá uma engraxada nessas rodinhas aí Tá bom demais Rapaz Dá pra chegar, chegamos, né? Quatrocentos, cara É terinho, cara Olha que barulheira de rodinha Mano, eu mato Molecada Seguinte Já chegamos no quarto Já tomamos um banho Ó, hoje eu tô uniformizado, hein? Vamos sair pra jantar Daqui a pouco Ó o serviço desses caras Ó, meu Deus Vamos sair pra jantar, mano Depois a gente troca uma ideia Molecada Jantamos A lesão foi da hora Só que a viagem é cansativa pra caramba E é o seguinte, mano Tô indo dormir Amanhã a gente conversa Amanhã eu vou fazer outro videão lá Amanhã, mano É o evento O evento começa às oito horas Das oito a uma É treino Da uma até quando acabar, mano Vai acabar duas, três horas da manhã Então, mano Segura que vai ter muito videão Tem muito carro Forte aqui Que quem ganhar esse evento Vai ser o carro mais rápido do Brasil Então, mano Segura o coleção Vai ser da hora Espero que você tenha Curtido essa sofrência nossa Vindo de Londrina pra cá, mano Sofremos muito Forou o pneu duas vezes Aquela bagunça toda Mas é isso aí Deixa o joinha É nóis, valeu? Falou Ui